Como vai, meu velho camarada? Quanto tempo eu não vejo mais você Conte sua vida como vai A sua amada Que notícias você tem Pra me dizer 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 Olha, meu amigo Eu vou te contar Estou tão triste Me perdoa se eu chorar Quem eu tanto amava Agora não está mais comigo Só Deus sabe Onde ela andará E eu te digo Não sei o motivo Só sei que ela Acabou comigo Mas não liga E ela vai voltar Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar Deus queira Mas não liga E ela vai voltar Vem, 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 vem Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Queria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Mas não liga E ela vai voltar Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar Ela ainda vai te procurar Mas não liga E ela vai voltar Ela ainda vai te procurar E assim, nós vamos lá E assim, vocês vão.. E aí E aí E aí Já vem, 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 tá aí E aí